Bora! O nome da música é 5 da manhã Alguém conhece aí? Bora! Serenço do metrôzinho Covarde esse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Eu quero ver 5 da manhã 5 da manhã E eu aqui Você te ama Você te ama Do dor Trocando quem pensa Por quem não pensa Trocando quem pensa Por quem não pensa 5 da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando quem pensa Por quem não pensa Trocando quem pensa Por quem não pensa Serenço do metrôzinho Serenço do metrôzinho Joga no balanço No balanço Quando eu tô me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando É você me usando E eu usando Eminece Segura com o refém dele Segura Trocando quem pensa Por quem não pensa Trocando quem pensa Por quem não pensa Segura E eu aqui Fazendo merda Trocando quem pensa Por quem não pensa Trocando quem pensa Por quem não pensa Se joga ladrão